Célio Alves dos Santos, tentativa de invasão em frente à fazenda Costa Perão, alguma declaração, Célio? Eu tenho uma declaração a fazer, é o seguinte, aqui é uma fazenda produtiva, pequena, a gente está trabalhando, honestamente, e o seguinte, isso daí, eles estavam lá na ponte, da ponte eles vieram para cá, aí eu fui falar com o prefeito Chico Maia, que é a autoridade máxima, até ele me ofendeu, entendeu? E foi o mando dele, diz o chefe do CETER, foi o mando dele que foi acampar aqui. Eu acho que ele como prefeito, ele tinha que dar um local, um local do município para o pessoal acampar.